Sam, I am! E tem muitas novidades, nas, nas, muitas novidades, muitas novidades, tipo, agora tem cavernas, tem coisas pra explorar, eu não sei porque que tem, tá tendo essa música aí de guerra, é porque que tá tendo um negócio de construir isso dentro aqui, eu tô longe da minha base, mas tudo bem, galera, não se esqueçam de clicar no link da Nefos, oh Deus, Nefos, Nefos, Nefos está na descrição, espero a ajuda de todos aí, lagarto, cara, não sei o que que tá tocando a música, velho, bom, galera, o nosso objetivo é chegar aqui, vamos ver a floresta dos índios lá, deve ser índios, né, ai, 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 mas tudo bem, eu tenho o prato do Deus Nefos aqui pra me ajudar, vamos tentar chegar lá o mais rápido possível, pra ver o que tá rolando, ah, acabou a música aí, da treta, não temos pontos, não temos pontos, bom, eu acho que tiraram o bug dos escravos aí, que fiz um teste já, e tava funcionando 100%, 100%, 100% é mais ou menos, né, 100% do que eu digo, que o teste que eu fiz funcionou, funcionou, mas agora vamos pra, pros lugares que nunca fomos antes, nenhum ser humano foi pra lá, tirando os deuses do desenvolvimento, aí você tá perdendo, se você não tá me seguindo no Twitter, eu acabei de twittar, veja bem, sorteio do Key do Conan Exiles agora na CubeTV, e você não tá na CubeTV, perdeu, 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 perdeu porque você não me segue no Twitter, cara, ele tá na descrição, velho, mostra o que tu não viu, arrasta um pouquinho pra baixo, a galera tá aqui esperando, aí tá ao vivo agora, e a galera tá esperando o sorteio, e aí, cara, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ai, eu não quebrei nada, eu era guerreiro, eu era escravo também, mas, eu segui algum, algumas dicas, algumas frases, algumas frases de motivação, e acabei virando um guerreiro, livre, ué, what the fuck is this, cara, por que que tem muro ainda, velho, what? não, como assim, galera, como que pode? mano louco aí, galera, é o seguinte, é, eu tive que reiniciar tudo, hein, e wipe, e wipe, e veja bem, olha isso, passarinho, passarinho, a gente tá numa região nunca visitada por ninguém, somos os primeiros exploradores, exploradores, nós vamos chamar essa região de Brasil, pô, 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 por causa das árvores, a iguana, cara, o que é isso? mas aí, como eu tive que reiniciar tudo, perdi tudo, galera, corre, 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 parece tubarão, cara, eita, os passarinhos, cara, então, aqui, aqui, deserto, acaba o deserto, ali, ó, as barreiras que tinham, temos que fazer, pelo menos uma cama, né, gente, perdemos tudo, nós somos uns fracassados, mais uma vez, triste, mas, tivemos que fazer isso, eu já, eu já tava achando que ia acontecer, cara, wipe, eu vi eles falando lá no Twitter, estamos wipeando os servidores, falei, opa, 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 não vai dar bem pra nós, não, mas tudo bem, galera, aqui é, rapidão, rapidão que a gente constrói tudo de novo, temos o deus nefos, que vai acompanhar a gente, de novo, fabricar, fabricar, a sandália fabricar, a minha ataca, o papagaio, caramba, papagaio gigante, e aí, papagaio, vai daí, rapaz, e aí, e aí, ô rapaz, parece ser um raptor, cara, correndo atrás da gente, vai daqui, rapa, preciso de uma espada, galera, talentos, fabricar, isso aqui, já volta aí, rapaz, já volta, já volta, pedra e, beleza, atrás da gente, de novo, peraí, peraí, galera, tem que fazer arma, nossa, a gente era, voltamos a ser escravo, viu, essa aí é a vida, galera, quando você se acha muito, acaba perdendo, você acaba perdendo, você acaba perdendo, as pedras agora, nós temos que achar um lugar igual que a gente estava, galera, cheio de metal, cheio de carvão, mas aqui no Brasil, cadê o escudo, cara, cadê o escudo, cadê o escudo, cadê o escudo, cadê o acacau, vem cá o acacau, o acacau do caramba, cadê, opa, eu não tenho estamina, eu não tenho estamina, o acacau, o acacau, o acacau, o acacau, caramba, o acacau, o acacau, vou mostrar o que é o acacau, velho, peraí, peraí, ó, tá aqui, beleza, ganhamos nível, hein, temos que matar, aquela gazela, que tava por aqui, cadê ela, outro acacau, cara, ó, foi, 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 deita aí, cara, deita aí, deita aí, fica quieto, hein, ó, o acacau do caramba, curaça, aí, dá pra fazer uma casa, é, uma cama, calma, bom, eu não vou nem tentar encrencar com essa iguana aqui, cara, esse lagarto gigante, ah, não, mas ele vai querer encrencar comigo, velho, eita, Brasil, Brasil, já imaginam os colonos chegando aí, e tem, uh, tem um bichinho aí, lagartinho, lagartixa aí, aí, tem um templo ali, vamos, vamos explorar, olha os índios ali, galera, os índios, espadinha, espadinha, que eu sei que eu, ui, 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 peraí, peraí, rapaz, que isso, que isso, cara, eu vim em paz, velho, ui, nossa, ele tem espada de metal, cara, não, ele vai matar nós, esse cara, meu amigo, falou aí, eu prefiro ir para as, para os lagartos gigantes, que não me crocodaila, eu não fiz nada, cara, que que é isso, são os espanhóis, chegaram antes da gente aqui no Brasil, eu tô com medo de voltar e morrer, cara, eu não quero morrer, porque senão eu vou voltar lá no deserto, galera, tem que fazer uma caminha, pelo menos, caminha, 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 saco de dormir, vai, sabe de dormir, pronto, ei, amigo, peraí, peraí, galera, peraí, sabe com quem tu tá mexendo? Conan! Não, isso aqui, são os espanhóis, a gente somos os portugueses, ah, vai treitar agora com o tigre, vai apanhar, maluco, morreu já? Não, vou lá, tigre, olá, ai, 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 qual foi? ai, ai, zig-zag, ai, zig-zag, zig-zag, cadê o tigre, tigre, mata eles, mata eles, tigre, meu amigo, Esses são agressivos, hein Deixa, ó Fala pra vocês Tô avisando Pelo nome do rei de Portugal Deixa eu terminar a minha frase Pelo nome do rei de Portugal Eu voltarei com o ingesto De um homem só E matarei todos vocês Que fiquem marcados Vou ver se eu consigo o aliado Precisamos de uma fogueira, galera Fogueira Cadê a fogueira, cara? Aqui Baúzinho Lancinha Não, não Eu sou O nosso é Dimitra Eles não querem Eles não querem Conhecer a gente Mas a gente vai querer conhecer eles De um jeito mais Adequado No futuro Se fosse no arco Eu ficaria com a carne estragada Escala E escalar? Vamos escalar Pronto Encontra Encontra sinais De vida inteligente É, acabei de encontrar, cara Eu acho que é vida inteligente Aqueles caras aí Ué, cadê a carne? Ah, tá aqui, cara Vamos lá ver Visitar esse templo aqui Ué, é uma onça, cara Peraí, onça Não, 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 não Peraí, ô Calma Eu sou encantador de onças, ó Você terá que Se aproximar da onça Devagar A onça ficará mais mansa E aí, onça? Tudo bem, cara? Caiu na água? Se ferrou? Quer ajuda? Vou te ajudar Deixa eu ajudar E aí, onzinha O que que tá acontecendo? Verde Portugal Não vem conquistar Vem em paz Vamos de esquerda Todos morrer Eu vou matar todos vocês Uh Pelo Deus, nefos Somos Vitoriosos Onça Vamos, onça Queria nos matar Desculpa aí, galera De Portugal Eu não consigo Não consigo Eu sou ruim Imitar o Sotaque português Mas eu acho muito bacana Sério, sério Sério Não vou ficar triste comigo, tá? Eu assumo Eu acho muito bacana O sotaque português Vamos, comimos carne E ficamos mais forte Tá certo? Um pouquinho de carga Um pouquinho de agilidade Estamina, né? Força Eu serei o Conan Beleza A gente tá upando Aproveitando Conhecendo o Brasil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para quem não sabe Um dos meus melhores amigos É o Edson Edson É um rock português, hein, galera Não querer achar aqui Eu tô zoando Hum, estranho Tem um bicho pilado Bicho pilado Quero matar a gente Toma aí, bicho pilado Sai daqui Bicho pilado Não toma vergonha Coloca roupa Bicho pilado Vamos explorar o tempo Aí Tô ouvindo uns barulhos bizarros, hein Vamos tirar uma screenshot Dinha aqui Cadê, 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 cadê Como que muda? É ver Descobrimos Brasil Deixa eu afastar um pouquinho Não Deixa eu aproximar Sai da escada, cara Sai da escada Tira uma foto É, é selfie Selfie, galera E aí, galera É hoje Eu tô aqui Cheguei no Brasil Por que tu tá olhando pra cima? Cheguei no Brasil Que? Pronto Tiramos o screenshot Ctrl T Por que que tá chorando assim, cara? Hein? Que isso? Oh, os bicho pilados Toma vergonha Não tem Interrompa aqui Que gisto Tem Tem Ah, cara É easy aqui, velho Só tem esse Esses bichinhos aí Do caramba Aqui tá easy, hein Dá pra pegar coroa daqui? Que templo é esse, cara? Não vamos esquecer que temos uma cama lá atrás, hein Nós já somos o Conan Eita O pai dos pilados Nunca vem o pai dos pilados, cara Que gisto Vem, vem, vem Todos os pilados aqui Meu amigo Meu Deus Ah, é outro homem bomba, cara É o Panela God É o Panela God Deu um patigrão, galera Usa a panela Ah, foi Qual foi? Já cheguei conquistando tudo aqui, cara O que que é isso? É metal? É metal isso aqui? Não Parece metal, cara Até a música mudou, galera Nossa, que bacana, velho Gostei A gente tem que achar onde que tá o metal e a pedra Tem que ter os dois no mesmo lugar Igual na nossa base antiga Então vamos Ganhar um nível de quê, cara? Eu não fiz nada Do que lado? Tudo bom? Vamos fazer uma tentativa de matar o lagarto Você aqui, crocodilo É, lagarto Crocodilo Crocodile É, meu nome Lembre-se de mim Cocô de intestino Parece que esse aqui é intestino, cara Não é comida Let's go A gente ia achar um lugar aqui Cara, um lugar ótimo aqui, velho Precisamos de recursos, velho Eu sei que tem uns bichos da floresta, hein Esse aí fato Ih, vai afundar Vai afundar? Não? Galera, fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Da volta do Conan Agora a versão final GG Ha, 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 ha GG, eles tiraram uns bugs Alguns bugs Agora abriu uns terrenos novo E a gente vai explorar Eu vou farmar um pouquinho O meu personagem de novo Quando eu achar o lugar bom Pra gente estabelecer a nossa base Eu vou estabelecer Aí no próximo episódio A gente vai começar mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu não sei, cara Se eu vou ficar em off Porque tem muita coisa pra explorar aqui Que eu queria mostrar pra vocês Vamos ver, vamos ver Não se esqueçam de clicar no link da Nefos Muito obrigado pela presença Até a próxima E seja feliz E se esqueçam de clicar no link da Nefos